Bom, então, esse vídeo vai ser pra falar sobre o smartwatch Y68 modelo D20. Esse smartwatch, gente, eu já tenho ele há dois anos, tá? Ele foi comprado em 2020. E ele é um dos mais simples modelos de smartwatch que tem na internet. Se não for o mais, tá, gente? O mais barato também. Ele foi comprado em 2022 na Shopee. E ele ainda tá funcionando. Esse aqui é na cor cinza. Hoje mesmo eu limpei a pulseira dele e mostrei pra vocês como limpar a pulseira dele. Foi a primeira e única vez que eu fiz isso. Tava encardida e tava precisando de uma limpeza, tá? No mais, ele tá funcionando perfeitamente. Um pouquinho de arranhão, né, gente? De marca de uso normal, né? Pelo tempo. Ele tem várias funções, apesar de ser um smartwatch bem barato, né? Ele coloca a foto na tela, ó, como vocês podem ver. E assim ele marca a hora e a data. Ele marca os passos. Ele marca o batimento cardíaco e a porção de oxigênio no sangue e a pressão arterial. Você tem a opção de fazer esporte com ele, ó. Corridas, pular corda, flexão, várias coisas. Você pode receber mensagem, cadastrar o seu WhatsApp e receber mensagem. Só não pode enviar, tá? Em música, você tem um controlador aqui em que você pode controlar remotamente o seu smartphone. Se você estiver escutando alguma música, você pode adiantar, retroceder ou pausar uma música. Ou mudar de música também. Ele vira um controle caso você esteja ouvindo música. Lembrando que essa função música, gente, é só como controle mesmo, tá? Não tem alto-falante nele, então você não pode escutar a música através dele. Aqui em mais, você tem as seguintes opções. Ele controla o seu sono, fala o clima, tira foto remotamente, mas essa opção aqui não funciona, porque esse modelo aqui não tem câmera. Ele só... você consegue acionar a câmera do celular, tá? E não o contrário. Aqui é pra você procurar ele, se você... É... Desculpa, gente. Pra você sincronizar ele, pra você procurar ele no aplicativo, que é o Fit Pro. E aqui é reset, se você quiser resetar de fábrica. Aqui tem o código QR Code e o modelo. Se você quiser... Se conectar com ele, ele tem o modelo QR Code. E como eu falei, ele coloca a foto na tela. Ele é assim, tem pulseira de silicone, né? E tem um sensor aqui atrás. A bateria dele, gente, dura alguns dias se não tiver conectado. E mais ou menos um dia e meio se ele tiver conectado comigo. Tá? Mas aí depende das funções que você estiver utilizando nele. Vai depender bastante. O aplicativo que conecta com ele é esse aqui, ó. O Fit Pro. Tô abrindo ele aqui pra mostrar pra vocês. Você tem que ligar o Bluetooth do seu aparelho. Ao ligar o Bluetooth do seu aparelho, automaticamente o seu telefone estará conectado ao seu celular. Tá? Geralmente ele conecta logo. Se ele não conectar logo, você vem e conecta ele. Vem em sete e encontrar, ele vai encontrar o seu relógio. Ou em vincular dispositivos. Aqui ele tá procurando o smartwatch. Você tem que ligar também o localizador, senão você não consegue, tá? Aí ele vai fazer uma varredura, uma busca e vai encontrar o seu telefone. Desculpa, o seu relógio. Aqui ele já encontrou o relógio. Basta você clicar nele, que ele faz a conexão. E aqui ele tá conectado, ó. Com esse símbolo aqui. Às vezes ele faz a conexão automática quando liga o Wi-Fi e o Bluetooth. Às vezes não. Tá? Aqui ele tá atualizando, ó. Às vezes ele desconecta. Você vai e clica novamente. E ele vai conectando novamente. Acontece às vezes, tá? E para colocar foto nele, você tem que vir aqui em configurações de discagem. Em mensagem push, você vai escolher quais aplicativos vão enviar mensagem. Eu só coloquei isso ao WhatsApp. Mas você pode colocar o que você quiser. Ele vibra quando recebe a mensagem. Aqui na tela principal do aplicativo, você tem informações de exercícios físicos, avaliação de saúde, o seu último ritmo cardíaco medido, informações sobre sono. Aqui no set, você tem como encontrar o aparelho, tirar foto remota, as mensagens que eu mostrei para vocês. Escolher qual aplicativo vai mandar mensagem para o seu relógio. Em mensagem, você tem como correr ou andar de bicicleta ou andar. Dá um start aqui. Se o seu relógio estiver configurado com o aparelho, ele vai marcar a quilometragem. Em minas, você tem aqui, no caso, você coloca uma foto. Aqui tem quantos passos eu dei, quantos quilômetros eu percorri, desde que eu me conectei aqui. Tem o perfil de usuário, em que você pode colocar aí, sexo feminino, masculino, idade, peso, altura. Passo-alvo, você vai marcar quantos passos você quer de alvo, tá? Tem a avaliação de saúde, ó, a minha deu letra B. Aqui tem o nível de gordura corporal, né? Bem interessante. Informações aí de bioimpedância. Ficando aqui em ritmo cardíaco, ele grava aqui as batidas do seu coração, tá? E a pressão sanguínea, fica aqui uns registros, com data, hora, tudo certinho. E a porcentagem de oxigênio no sangue, tá? Se você clicar em iniciar a medida, se tiver com o relógio no pulso, ele vai iniciar a medir sua pressão, os níveis de oxigênio e o batimento cardíaco, ok? Em hábito saudável, você pode criar hábitos como dormir cedo, tá? Fazer algum tipo de exercício, tá? Colocar em datas e tudo mais. Cedo, leitura, tomar café da manhã, enfim. Você pode criar hábitos saudáveis aqui, ó, e adicionar mais alguns se você quiser. Ou seja, é um aliado aí da sua saúde. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado aí do reloginho. É um relógio simples, como eu falei pra vocês, bastante simples, mas bastante funcional. Já tem dois anos que tá comigo, tá? E eu só tenho que elogiar. Além de ver as horas, né? Eu consigo ter tudo isso, todas essas funções aí, num aparelhinho que custou tão pouco, né, gente? Custou bem barato. Espero que tenham gostado. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!